Amanheceu lá na mata Já despertou E o caboclo girassol do penacho amarelo É guerreiro, é caçador É o caboclo girassol do penacho amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol do penacho amarelo Amarelo, amarelo Prosperidade ele traz Saúde e muito axé Vem na força de Oxalá Poderoso ele é Com o penacho cor de ouro Curandeiro do amor É o caboclo girassol do penacho amarelo É o caboclo girassol do penacho amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol do penacho amarelo Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol do penacho amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol do penacho amarelo Amarelo, amarelo Prosperidade ele traz Saúde e muito axé Vem na força de Oxalá Poderoso ele é Com penacho cor de ouro Curandeiro do amor É o caboclo girassol Do penacho amarelo É o caboclo girassol Do penacho amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol Do penacho amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol Do penacho amarelo Amarelo, amarelo É o caboclo girassol Do penacho amarelo 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 Obrigado.